Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de FB no Campo Pessoal, estão vendo aí a situação do gado? Todo mundo arrepiado? O que aconteceu, pessoal? Chuva intensa na fazenda, graças a Deus E olha só Olha isso aqui, ó Ah, Gabriel, mas é porque aí tá baixo, né? Então tá, vamos pegar uma parte mais alta aqui Ó, tá a parte mais alta Né? E ó Tá vendo só? Não dá pra ver lentamente A parte mais arenosa, mas Em geral, pessoal Molhou pra caramba Mais de 80 milímetros de chuva Essa braquiária agradece Né? Estamos aqui com o lote de machos Lote este que eu usei como Né? Cenário para falar sobre o Preço do boi, né? Preço do bezerro Veja só como que tá esses animais Né? Aqui, pessoal, tá meio misturado Porque é um lote de compra, né? Então o lote de compra não vem homogêneo É um lote pequeno É um lote de 33 animais E consequentemente Não favorece, né? Eu fazer uma parte Já que é pequeno Então vou deixar Outros lotes Saírem É... Do desenvolvimento Pra depois começar a classificar De acordo com o peso, né? E a categoria Então é muito importante Dentro do lote Né? Se o lote for pequeno como esse Você até que não tem muito problema Quando você tem Uma disponibilidade de coxa Mas o ideal é Deixar o mais homogêneo possível o lote Ao lado aqui, pessoal É uma área Onde foi plantado o milho Então tá bem batido Eu tô com um gado de terminação ali Né? O trator tá vindo Finalizando o trato Deu uma atrasada hoje São exatamente 5 e 36 da tarde Né? Então Quando tem uma chuva intensa As pessoas perguntam Gabriel, mas como que você faz Com a questão da chuva, né? É... Hoje foi um dia específico Mas em geral A gente trata do gado À tarde É, à tarde não Desculpe De manhã Né? E o trato é feito Uma vez ao dia Olha só, pessoal Como que a pastagem Tá vindo com força Ó Tão vendo só? Esse celular Gostei de ter Adquirido ele Ó, aquela parte Mais escura lá Pessoal Mais clara Na verdade, né? Marrão É a parte de braquiária Veja só como que a braquiária Ela dá uma atrasada, né? Então tem muita palhada Seca lá Já tá vedado Né? Vamos fazer um giro aqui Ah, lá no fundo Já vou retirar aqueles animais De lá Tão vendo só? Também é braquiária Esse lote só está aqui, pessoal Por conta É... Da quantidade, né? Mas lá é a parte De silagem Minha, né? Então, que cenário, né? Pessoal, outra coisa interessante Vocês estão vendo lá O fundo? Aqueles animais Tá vindo o último aqui Doze vezes Tá vendo só aqueles animais Vindo lá? Aqueles animais Estão no capim Maçai Então, assim Consequentemente O maçai aguenta mais pisoteio E... Com isso Me favorece bastante Para o manejo do gado Então, assim As braquiárias Tá vedado, né? Com exceção a este E aquele outro lote Lá do outro lado Que vai ser retirado Mas, em geral, aqui O... As demais braquiárias Estão vedadas E o... Maçai É o meu resguardo, né? É meu... É meu coringa, né? Para uma época de transição As pessoas Estão comentando aí Falaram Gabriel Poxa, o passo Tá bonito, né? Tá vindo chique Pessoal Tudo isso graça A estratégia de manejo De forma geral Não tem como Eu, ó Estou no estilo short, né? Me molhei tudo nessa chuva Então, assim Não tem como Falar de passo de qualidade Não tem como Eu falar sobre A conservação Da pastagem De ter um bom desenvolvimento De eu ter pastagem disponível Vocês Estão vendo No pasto Ao fundo lá A quantidade De pasto disponível Isso graças A um bom manejo Retiramos os animais Deixamos o pasto vedado E com isso, pessoal Se reflete Uma boa pastagem Né? Então, assim A gente tem que sempre Se pensar Num manejo correto Manejo eficiente A categoria ideal Para aquele piquete Né? Olha o gado Como é curioso Você está vindo de encontro Então, assim Por exemplo Esses animais Estão numa suplementação Nível muito alto Tanto que O capim está brotando Aqui tem um A imagem é ruim Para mostrar Mas Olha só Estão vendo só Eles comeram um pouco Né? Podem ver Que o tamanho Que é um tamanho Que foi plantado Está vindo Então a estratégia De manejo aqui Pessoal É de acordo Com a categoria Né? Então É... Tudo Toda a estrutura Né? Já é Se pensada Para fazer Um rodízio Para se fazer Um movimento É óbvio Que não tem como Eu saber Se o pasto Está bom Para Para Ser usado Ou está bom Para ser vedado Se eu não estiver Aqui no campo Não tem como Não tem como Fazer uma adivinhação Fala assim Gabriel Ah, mas tem que deixar O vaqueiro Para te avisar Pessoal É função do agrônomo É função do responsável Técnico E De grande importância Do proprietário Ou do gerente Está aqui Né? Olha só Aqui teve um corte De lagartas Mas já foi Feito A aplicação De inseticida Né? A bordadura Mas veja só Em geral Como que está Pessoal Muito bom Né? Teve um companheiro Que pediu Falar um vídeo Sobre O maçai Né? Como que Eles Estão aqui Na fazenda Eu acho Eu acho que vocês Lembram Num vídeo Anterior Onde eu Demonstrei Esse capim Maçai Estava bem Batido Não tinha Quase nada É A gente Sofre críticas Né? Mas é mais Nessas horas Que a gente Tem que matar Cobra Mostrar Mostrar Cobra E mostrar O pau Porque não adianta Nada Falar Eu faço Isso Mas Você não mostrou A realidade Né? E eu vou mostrar Só não vou lá agora Porque na parte de cima Onde a minha concentração De maçai Fica Pessoal Acho que Não sei se dá pra vocês Ver aquele lote lá É naquela região lá Que fica Os capim maçai Então assim Os maçai Eu tô pisando Nele mesmo E o bicho Tá vindo com força Com o gado em cima E ele tá brotando Com vontade Né? Pessoal No mais é isso Só queria mostrar Pra vocês aí Pós chuva Como que tá Ó o gado Que fica feliz Da vida Né? Ó oa Ó oa Ó oa